Marcelo Torres é um jornalista e apresentador brasileiro, que nasceu na cidade de São Paulo, em 10 de agosto de 1985. Ele começou sua carreira na TV como estagiário na Redetiv, e em seguida foi contratado como produtor do programa Tarde a Sua, apresentado por Sônia Abrão em 2010. Em 2010, Marcelo Torres se mudou para a cidade de Florianópolis, onde se tornou repórter da RIC TV Record. Lá, ele apresentou o programa Record Notícia Santa Catarina, e cobriu diversos eventos importantes, como o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em 2015, Marcelo foi contratado pela TV Gazeta, em São Paulo, onde apresentou o programa Todo Seu, comandado por Rony Ivon. Na emissora, ele também foi repórter do jornal da Gazeta, e apresentou o Gazeta Soping e além de sua carreira na TV, Marcelo Torres também é colunista do portal de notícias R7, onde escreve sobre celebridades, entretenimento e televisão. Ele é conhecido por sua simpatia e carisma, e é considerado um dos jovens talentos do jornalismo brasileiro.